E hoje os Estados Unidos acusaram o Hamas de travar o acordo para que a fronteira em sul da faixa de gás e o Egito seja aberta para a passagem de estrangeiros. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, vai voltar a Israel amanhã para um novo encontro com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. E o prefeito de Nova York, Eric Adams, fez um forte discurso no evento Nova York está com Israel, que reuniu milhares de pessoas na última terça-feira. Não é tudo bem quando aqui no estado de New York, você tem aqueles que celebram ao mesmo tempo quando a devastação está em nosso lugar. E aí nós estamos. Nós não é tudo bem quando o Hamas de travar o que eles estão lutando por algo em que o destino, 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 destino. O deixou um năm de travar o coração em juntá-los, destino, 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 destino. ser o discurso de todos, ou da grande maioria, pelo menos, só que a gente vê, a gente viu manifestações, inclusive nos Estados Unidos, na Europa, de apoio ao Hamas, de apoio ao genocídio de judeus, de apoio ao terrorismo, nos meios acadêmicos, aqui a gente viu o NB, uma situação vergonhosa na PUC do Rio de Janeiro, Harvard, aí nos Estados Unidos, que já foi Harvard, nossa, Harvard, tudo dominado por antissemitas, por comunistas, é uma tristeza quem dera, todos tivessem este discurso que a gente viu do prefeito de Nova York, o Eric Adams. Lembrando que ele é democrata de carteirinha, ele é da turma democrata e fechado com a administração Biden, ele tem algumas críticas agora em relação a fronteiras abertas, porque muito desses imigrantes ilegais estão indo para Nova York, e mesmo assim ele ainda pisa em ovos em relação a críticas à administração Biden, e agora ele colocou absolutamente todas as palavras corretas, que não há outras palavras, essas são as palavras corretas para o que está acontecendo. Mas ele não é o único, Lacombe, o próprio Joe Biden, com toda a... com todo o histórico dele de senilidade, de ineficácia, de se ajoelhar ao globalismo, à esquerda radical que se tornou o partido democrata, ele também está colocando todas as palavras em seus discursos, terroristas, Hamas, barbárie, carnificina, não citou o Irã, não citou o Irã ainda, e isso tem sido uma crítica até de alguns aliados, alguns aliados ali do partido democrata moderado, mas ele, justiça seja feita, tem colocado todas as palavras em seus discursos. Agora, há uma desconexão muito grande entre a população que acompanha a história, que acompanha a política, e esses desmiolados das universidades, né, se voltarmos no tempo e olharmos exatamente o que Saúl Alinsky pegou ali da escola de Frankfurt, né, nós temos que esqueçam essa luta armada, né, contra o burguês, nós temos que simplesmente se infiltrar nas universidades, nas redações, na imprensa, e foram anos fazendo isso, anos fazendo isso, e agora eles estão exatamente colhendo o resultado dessa doutrinação de anos nas universidades. Tem uma pesquisa, Lacombe, de 2020, que é, 2020, três anos atrás, que é inacreditável. Essa pesquisa, a totalidade da pesquisa, ela é facilmente encontrada na internet, é só colocar Millennials, NBC, porque a NBC divulgou os números, todos os números dessa pesquisa, uma vasta pesquisa. Em 2020 fizeram uma pesquisa, nos 50 estados americanos, com 11 mil pessoas, de 18 a 39 anos de idade, perguntando sobre o Holocausto, sobre os judeus, pasmem, 63% não sabiam que 6 milhões de judeus foram executados, 63%, esse número é muito grande, quase 50% não sabiam o nome de um, um campo de concentração, quase 50%. 90% sabiam do Holocausto, mas não sabiam os números, se era um milhão, dois, seis, não sabiam. Eles sabiam do Holocausto, mas não sabiam os números. 7% não tinham certeza do Holocausto e 3% disseram que o Holocausto não aconteceu, 3% disseram que o Holocausto não aconteceu. 11% disseram, pasmem, que os judeus causaram o Holocausto e esse número, os judeus causaram o Holocausto, quando chega no estado de Nova York, ele vai para 19%. Então, ou seja, a doutrinação vil, covarde, que vem acontecendo nas escolas, nas universidades há tanto tempo aqui nos Estados Unidos, ela começa a dar o seu resultado. O presidente americano da Guerra Civil, o Abraham Lincoln, ele sempre falava, a América é muito forte contra os seus inimigos externos, só, a América só pode sucumbir diante do autoflagelo, de dentro para fora, e os inimigos da América entenderam isso. É por isso que alguns programas, nós criticamos aqui, fizemos até uma brincadeira com um rapaz que disse, ah, lá vem a Ana e o Constantino falar dos Estados Unidos. É importante entendermos o que se passa na América, porque todas as porcarias que vocês imaginarem, indoutrinação, sexualização precoce das crianças, isso é importado da América, isso é importado de Saul Alinsky, isso é importado da escola de Frankfurt, por isso que é importante sempre prestarmos atenção o que acontece nos movimentos sociais e políticos na América, porque uma hora vai chegar no Brasil, vai chegar no Brasil. Então, Alacombe, diante dessa pesquisa, né, infelizmente há uma desconexão muito grande, né, da turma mais jovem, até do Partido Democrata com as pessoas mais velhas que, como o prefeito de Nova York, está dando o nome correto às coisas que são. E, infelizmente, essa doutrinação chegou no Brasil e nós temos que prestar atenção. Estou de olho aqui no chat, o pessoal está pedindo que a gente fale sobre Amazonas, situação lá na região amazônica, principalmente ali na região de Manaus, a qualidade do ar muito baixa, muita fumaça, né, uma queimada, 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 daqui a pouquinho é uma das nossas pautas a situação ali no Amazonas. Costa, a gente falou no domingo passado sobre isso, mas é importante a gente ficar repetindo algumas coisas. Eu fiz, na semana passada, eu trouxe um levantamento de expressões que foram usadas nos principais jornais do país, no domingo, dia 8 de outubro, para se referir ao Hamas. Militantes, manifestantes, homens armados, os ataques terroristas foram ataques armados, conflito. Uma parte da imprensa já fez ali uma reflexão e já assumiu, já entende que o que a gente tem diante de nós é terrorismo puro, mas ainda há uma parte da imprensa tentando não tratar o Hamas como terrorista. A gente viu durante, ao longo da semana, vários entrevistados brasileiros, israelenses, que tiveram que dar puxão de orelha em jornalistas. E isso aconteceu no mundo inteiro. Isso aconteceu na Alemanha, isso aconteceu na Inglaterra, isso aconteceu nos Estados Unidos. Então, Costa, é inacreditável que no meio disso tudo, a gente encontre de novo uma imprensa completamente perdida, um jornalismo que se matou, que não é mais jornalismo, Costa. E isso remete exatamente ao que falava a Ana. Isso é obra de doutrinação ao longo de décadas. Os intelectuais da academia e as imprensas, os veículos de comunicação hoje, são os principais instrumentos de radicalização na América. É por isso que você encontra defensor do Hamas, que estupra meninas, que degola bebês, que mata esmo, idosos, você encontra defensores de Hamas ou que passam pano com uma proporção muito maior em redações de jornal e nas universidades do que na rua. Então, veja, a causa que justifica o terrorismo na cabeça de terroristas malucos. Pode ser a que for. Nunca o terrorismo é justificável. E historicamente falando, Lacombe, acho que isso é importante a gente mencionar, até para trazer também um pouco de visão menos sombria. Está todo mundo assustado e com razão. Esses que estão na universidade hoje, na Ivy League, que estão em Princeton, que estão em Harvard, radicalizados desse jeito, eles vão ser as lideranças desse país aqui amanhã. Então, isso é assustador. Mas historicamente falando, quem enveredou pelo caminho do terrorismo, perdeu o apoio popular. Porque a maioria dos seres humanos é de bem. A maioria fica chocado, fica horrorizado ao ver uma menina sendo estuprada. Que causa que justifica isso? Que causa que justifica pegar uma criança e matar? Porque ela é judia. Ah, porque Israel é o Estado colonizador. Blá, blá, blá. O ser humano médio, ele vê um negócio desse e fica horrorizado. O problema é que a imprensa está escondendo e a academia está justificando. Esse que é o complô hoje. É por isso, inclusive, que eu sou a favor de mostrar as imagens. São chocantes, é algo que embrulhos tomam de qualquer pessoa decente, mas temos que ver. Temos que ver, porque eles estão fazendo. E aqui tem algumas diferenças. Eles, ao contrário dos nazistas que esconderam seus campos de extermínio, esses bárbaros selvagens do ramaz, estão orgulhosamente ostentando essas imagens ao público e comemorando, cantando. Então, isso é algo novo. Outra coisa, quando a turma lá, Dodó, ligada ao Yasser Arafat da OLP, aquele FPLP também, que era um bando de marxistas, um casamento de Marx com terrorismo islâmico. Quando eles sequestraram aquele navio italiano, o Aquile, em 1985, e atiraram num senhor em cadeira de rodas e jogaram ao mar, na frente da esposa e tudo. Aquilo chocou o mundo. O Yasser Arafat, que entendia muito de marketing, mandava a mulher e a filha para Paris e as crianças da Palestina usadas como crianças bomba e depois dava cheque para a família e ganhou o Prêmio Nobel da Paz, esse verme terrorista. Mas Yasser Arafat entendeu que aquilo pegava mal e ele tentou fazer ali uma operação abafa, trocou cabeças, botou o abaixo para fazer isso. Então, há 30 e poucos anos atrás, também havia, 40 já, havia a concepção de que isso é um caminho perdido, você ir pelo terrorismo e ostentar. Então, eu quero crer, a Ana mencionou, esse prefeito é democrata de carteirinha. A nota do Biden foi uma nota que menciona defesa incondicional. A Israel defende que Hamas é terrorista, isso não pode, oculta o Irã, porque os democratas estão financiando o Irã desde Obama, né? Obama que demorou dois dias para uma notinha, que também menciona Hamas como terrorista, também presta solidariedade a Israel. Então, veja que mesmo a esquerda americana precisa sair um pouco da toca. Agora, a turma radical, o esquadrão, a Ilhan Omar, a El-Si, a Rashid Talib, essa turma está no Partido Democrata. E aí, eu quero fechar esse meu comentário, chamando atenção para isso. Tem alguns judeus da imprensa mesmo, tem um no Brasil que é cego até no nome, né? Mais cego ainda. E veja, ele está chocado com o grau de antissemitismo nas redes sociais. Ele só não consegue fazer o elo, ligar Lé com Cré e falar, puxa vida, todos, sem exceção, que estão passando pano para o Hamas, são de esquerda. É o PCO, é uma turma do PT, é o MST. Não tem um terrorista bolsonarista, né? Todos esses estão prestando solidariedade e apoio incondicional a Israel, como o presidente Bolsonaro fazia. Então, será possível que esses judeus democratas de esquerda não vão se dar conta nem agora que é a própria esquerda radical infiltrada no meio desses globalistas tucanos, PSDB, Partido Democrata da Velha Guarda, são esses de esquerda, os companheiros desses tucaninhos globalistas que estão passando pano por Hamas e destilando judeofobia pelo mundo e que os terríveis trumpistas, bolsonaristas, extrema-direita, nazistas, que eles chamavam, são os que estão justamente defendendo os judeus. É curioso, né Lacombe? Tudo é nazismo para essa turma, menos matar judeu. Deputado, atrás do senhor tem ali uma bandeira da Holanda, o senhor tem cidadania holandesa, eu tenho cidadania alemã, a gente sabe que tem mais ou menos no mundo em torno de 2 bilhões de muçulmanos e acham que fazem um cálculo de que desse grupo todo tenhamos em torno de 180 a 300 milhões de radicais. E quando a gente fala no perigo que esses radicais representam, nós seremos taxados de islamofóbicos, né? Vamos falar em islamofobia, cristianofobia, preconceito contra os cristãos, isso a gente não vê. Eu, no fim de semana passada, estava assistindo a uma entrevista do embaixador de Israel em Berlim, na Alemanha, e ele falava com muita preocupação sobre a situação especificamente da Alemanha, mas é uma situação que preocupa a Europa toda e o mundo inteiro. E ele falava que os muçulmanos que vivem na Alemanha representam um cavalo de Troia contra a democracia alemã. A gente viu várias manifestações pró-Ramas na Europa, principalmente na Europa. Como cidadão europeu também, quais são as suas preocupações e de que forma a gente vai conseguir alertar o mundo de que a gente tem que ficar de olho nessa parcela que não é a maioria de radicais? Lacombe, é muito preocupante. Na verdade, eu falo não apenas como filho de holandês, meu pai é estrangeiro, nasceu na Holanda, como cidadão também, em virtude disso, da Holanda, mas como quem morou tanto na Holanda como na Dinamarca e viajou bastante à Europa, principalmente durante aquele período. E é uma preocupação grande porque há, obviamente, aqueles que se integraram à sociedade, mas há um grande contingente de muçulmanos vindos de diferentes partes, aliás, do mundo. Não é de uma parte só. Tem da Turquia, tem no Marrocos e agora muitos refugiados, por exemplo, da Síria, de áreas que atualmente estão conflagradas em guerra ou estiveram até pouco tempo atrás. Então, esses muçulmanos que lá estão, em alguma parte, sim, se integraram, mas há uma parte considerável que vive vive em espécies de comunidades pouco integradas com o resto da comunidade. E o resultado estamos vendo agora. Muitas pessoas indo para as ruas na Europa para se manifestar a favor do Hamas. Não só isso, em Berlim, algo que eu pensei, jamais veria nessa nossa geração, é pessoas pintando a estrela de Davi diante de residências de judeus. Os muçulmanos fazendo isso, não se sabe exatamente em todos os casos quem foi, se foram muçulmanos, se foram ideólogos de esquerda ou manifestantes, mas o que está acontecendo é que há casas amanhecendo com a estrela de Davi para indicar que ali vive um judeu. Isso é muito, muito preocupante. É um momento em que todos precisam estar alerta, não só, obviamente, naquela região que está agora em guerra deflagrada, que é a de Israel no Oriente Médio, mas em outras partes do mundo também. E aproveitando a discussão que estava sendo feita aqui mais cedo, o Rodrigo Constantino trouxe sobre a doutrinação, eu li um artigo que foi publicado na Zero Hora no dia 11, dia 11 foi quarta-feira, chamado Por Trás dos Atos do Hamas, de um psiquiatra gaúcho chamado Nelson Asnis. Eu fiquei muito impressionado com o texto dele, o conhecimento, ele disse que inclusive publicou um livro no artigo dele chamado Homem-bomba, o sacrifício dos pulsões, que foi a tese de doutorado dele. E ele esteve no Irã, no Egito, no Catar por duas vezes, Turquia, Indonésia, enfim, citou uma série de países, Emirados Árabes, Zomã, também na Palestina e por três vezes em Israel. E ele entrevistou vários islamistas fundamentalistas, bem como outros que estão mais integrados na sociedade. E ele basicamente menciona um fato que acho muito importante a gente trazer à tona. Como a pobreza nos locais em que há esses governos terroristas, como é o do Hamas, acabam fazendo com que as pessoas recorram muito mais facilmente à violência contra outros povos. E ele menciona isso, que a taxa de desemprego na faixa de Gaza, por exemplo, agora estava em torno de 40%. E que ele entrevistou um sheik chamado Yunis Al-Astal, que é um dos líderes do Hamas. Na verdade, isso aqui foi uma menção a outra autora que entrevistou ela, perdão, me corrijo. E que ele teria respondido, ele respondeu, dificuldades sempre trazem pessoas para Deus, o islã nos diferencia porque prepara as pessoas para morrerem por Alá. E aí está uma grande parte da explicação por trás do porquê a esquerda gosta de manter os ideólogos marxistas e também esses fundamentalistas terroristas, as pessoas da absoluta pobreza, justamente para mantê-las escravizadas do seu ódio, da sua manifestação política de horror. E isso precisa ser superado sempre. Eu defendo muito livre iniciativa, livre mercado, capitalismo, a que as pessoas possam empreender sem as amarras do Estado. E a gente percebe como uma coisa também está fortemente ligada à outra. E países, voltando à sua pergunta original, Lacombe, que durante décadas representaram o que há de mais desenvolvido na economia capitalista mundial, hoje estão tendo que se ver às voltas com pessoas que estão mal integradas ou não estão integradas na sociedade e que precisariam estar integradas por meio do trabalho, por meio do capitalismo produtivo. Mas, lamentavelmente, o avanço do Estado de bem-estar social, principalmente na Europa, com o assistencialismo, que acabou fazendo com que muitos desses imigrantes ficassem e continuem dependentes do Estado, acabou também fazendo com que uma pobreza nesses bolsões fosse maior e, portanto, também deixando-os mais vulneráveis a esse tipo de discurso messiânico absolutamente catastrófico para nações democráticas como são as nações da Europa. E aí E aí Obrigado.